A gente já sabe que futsal é emoção, paixão e qualidade, mas no Conexão Crona da Semana, futsal também vai ser... aula de história? Senta que lá vem a história! Os Maias eram uma população que viveu na América Central entre os anos de 250 e 900 d.C. Mas em pleno 2021, vimos um raro encontro histórico de dois membros da família Maia. Tudo começou com esse gol do Limbânio, do Minas, com esse passe absurdo do Maia. Mais um do Minas Tênis Clube! Uma bola perfeita de letras, sem precisar olhar. E adivinha quem narrou o golaço? Eu, Guilherme Maia, aqui da LNF TV. Invejosos dirão que foi só uma coincidência. Uma conexão que desafia a percepção do tempo e que ajudou a deixar o tubarão em ruínas, com a goleada sofrida por 6x0, sofrida em Belo Horizonte. Parabéns ao Maias, que deu orgulho ao seu povo e ficou com o Prêmio Conexão Crona da Semana.